Ator que participou de mais de 30 novelas, Flávio Migliatti, de 85 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira, dia 4 de maio, em seu sítio em Rio Bonito, no estado do Rio. Seu primeiro papel como ator foi no teatro, nos anos 50. Na televisão, seu primeiro grande trabalho foi como xerife na novela O Primeiro Amor, em 1972. Seu personagem fez tanto sucesso que no mesmo ano surgiu o seriado Shazam, Xerife e Companhia, em que estrelou ao lado de Paulo José. Flávio também foi um fenômeno com o público infantil, com as aventuras do tio Maneco. O último trabalho de Flávio Migliatti na TV foi na novela Orfãos da Terra, da TV Globo, em 2019, quando interpretou O Migrante Mamete. Até a próxima! Música Legenda Adriana Zanotto